Música Sobre a minha vida 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 Nesta batida Agora sozinho penso na minha vida Como soldado abandonado na pura guerra fria É na música que trago que mostra a minha ira De um mano com vontade de buscar a saída Não deixes que te desviem da tua meta É ter força e avançar portanto agora tenta Quem critica demasiado pouca vez acerta O verdadeiro soldado da branda nunca quebra Deixa fluir na minha música preciso de falar Quem não acreditou parece que passou a acreditar Cala essa boca agora tu vais ter que me escutar A ira daquele mano que quiseste silenciar Aqui já não sou feliz não sei se fui um dia Divago em pensamentos a fumaça alivia No Rio Sato de madrugada a pensar na minha vida Parar é para o fraco portanto levante e siga Deixa só falar sobre a minha vida 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 Vem sentir e viajar nesta batida Tida Tida Deixa só falar sobre a minha vida 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 Vem sentir e viajar nesta batida Tida Nem tudo que brilha tem valor devias saber isso Quantos foram pelo brilho levaram prejuízo Não põe meu nome na vossa boca não vos autorizo Longe de pessoas falsas assim finalizo A carne é fraca então sei bem vindo pecador Onde pessoas vivem dentro de um filme de terror Aqui já foi colorido mas com o tempo perdeu a cor Onde foram destruídos os trilhos de um sonhador Já vivi o suficiente para vos poder falar Injustiça está presente mas preferem abafar Nestas ruas que eu já vi tanta gente a bazar Nas mãos de outro alguém que nos devia ajudar Agora tenho o dia chegou a minha hora Vemos no fim da viagem bye bye brother Vou onde o vento levar uma ida sem volta Não me peço para ficar o clima aqui sufoca Deixa só falar sobre a minha vida Vida Vem sentir e viajar nesta batida Tida Deixa só falar sobre a minha vida Vida Vem sentir e viajar nesta batida Tida Tida Sobre a minha vida 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 Vida